Olá, bom dia! Zona Sul entrando no ar aqui na telinha da sua TV Nativa Rede Record. No programa de hoje um tema muito especial, as comemorações dos 200 anos de Bagé, dos filhos, bolos e shows que marcaram o bicentenário da cidade. Além disso, a nossa equipe também conversou com personalidades que falaram sobre a data. É a partir de agora no Zona Sul. Não saia daí! A grandeza é a partir de agora no Zona Sul. Muitos anos de vida Viva Bagé! Mais de mil cavalarianos homenagearam o aniversário da Rainha da Fronteira. Foi o desfile tradicionalista pela Avenida 7 de Setembro. Tradicionalistas de Bagé, Aceguaca, Andiota, Olha Negra, Dom Pedrito, Pedras Altas e até mesmo do Uruguai participaram do desfile. A concentração aconteceu na esquina da Avenida Tupi Silveira com a Rua Arthur Lopes, descendo a 7 de Setembro. Arco da Serra dos Tapes Depois, os participantes foram até o Parque do Gaúcho, onde foram recepcionados pelo governo municipal com um belo churrasco. A gente está trabalhando desde ontem nesse churrasco, com uma equipe de 11 pessoas, assando 708 quilos de carne. Carne de primeira, carne boa, carne inédita. Não dá para quebrar o dente. E a gente tem batalhado muito e comecei a amassar essa carne em torno de meia-noite, 30. A gente vai assando a carne e colocando ela nas caixas de isopor, como vocês estão vendo aí. A carne é para em torno de 1.300 pessoas. O evento no Parque do Gaúcho foi um orgulho para os bajeenses, principalmente para o organizador da cavalgada e coordenador do parque. Segundo ele, um grande público tomou conta da avenida para prestigiar os cavalarianos. Nós que mobilizamos, embora esse inverno feio e bravo e esses dias nos judiando com essa chuva, fizemos um chamamento. Os tradicionalistas estão aqui, porque representa 200 anos, não é dois anos. E é um orgulho para nós, bajeenses aqui, poder comemorar a pata de cavalo esses 200 anos. Além do prefeito Dudu, outros chefes do executivo percorreram a principal avenida de Bagé a cavalo e também prestigiaram o evento em cima do palanque. Nós estamos muito felizes aqui, trazendo um abraço dos pedritenses a todos os bajeenses pelos 200 anos, em especial o prefeito Dudu, nosso anfitrião. Um momento importante, não só para Bagé, mas para toda a nossa região. Um município com tamanho e desenvolvimento de gente hospitaleira e trabalhadora. E isso nos dá muita satisfação em podermos estar aqui com todos os bagenses, desejando que tenham muito sucesso, que continue esse progresso fantástico que Bagé obteve até agora. e que tenha continuidade desse processo tão importante, que é importante para eles e é importante para a nossa região, onde se inclui Dom Pedrito, obviamente. Estamos aqui para celebrar esse grande evento da comemoração de 200 anos de Bagé. Somos todos filhos de Bagé. Amamos essa terra. Temos muito orgulho de termos trabalhado aqui, vivermos aqui nessa cidade muito encantadora, acolhedora. Parabéns a todos os bagenses. Vimos 30 ou 40 de Cerro Largo, nós tínhamos que estar aqui. Esta cidade de Bagé foi criada quando Portugal foi a defender os españoles, foi a defender o seu território. Iba rumo a nossa capital, rumo a Melo. E aí foi que Diego de Sousa fundou esta cidade de Bagé, a rainha da fronteira. E... Nasceu uma cidade para cuidar a outra, como inimigas. E agora nos cuidamos como irmãos. A história de Candiota, ela meio que se confunde com a história de Bagé, né? Porque até então, Candiota fazia parte do município de Bagé. Para nós é um grande orgulho estar aqui representando o município e trazer os parabéns dos 200 anos. Além das delegações intermunicipais que somadas chegavam a 200 cavaleiros, 26 entidades tradicionalistas de Bagé estiveram no ato. 200 anos de Bagé, nós não poderíamos comemorar a não ser dessa maneira, montado a cavalo. Bagé foi feito a cavalo e nós, graças a Deus, hoje, né? Hoje é dia do pai desfilar com o filho. Hoje é dia dos gaúchos desfilarem e parabenizarem Bagé. Abraçar Bagé pelos nossos 200 anos. Isso é motivo de orgulho, motivo de alegria, motivo de honra e motivo de emoção. 200 anos de Bagé, 200 anos de história, 200 anos de glória da nossa cidade. A quinta cidade mais antiga do país, onde o Brasil foi organizando o seu território. Bagé é o nosso orgulho. Vamos para um breve intervalo e já já tem mais Zona Sul Especial, 200 anos de Bagé. Música